Fica arrumada aqui, eu não preciso arrumar, deixa eu arrumar, eu estou arrumando do jeito que eu arrumo. Parece que a gente fez uma coisa muito grave, eu vou arrumar aqui, não, eu vou arrumar aqui, não, eu vou arrumar aqui, não, eu vou arrumar aqui. Pois é, porque diz que a gente não pode trabalhar se não pagar. Não, se não pagar eu vou ter o direito, né? É isso que eu estou dizendo. Olha, está muito legal. Apesar do que eu vou fazer eu não ploucho. Ah, o que o senhor falou? Olha, a gente não tem um iphone Dust se elegantemente com Lachかjou. Eu não tenho que pagar isso aí não tem take calls. Eu estou fazendo as coisas aqui, eu já tenho te員. Ele eu tenho que pagar, eu tenho que pagar as coisas noSele. Eu trouxe o tempo que o senhor tá sentando, acha que eu tô sentando quase Join businesses pra lidostradores. Você começa com me da hora. Mas a gente vai pegar as coisas me alcançarei e ir buscar o damoser там. Eu vou botar a vasilha pra botar aquelas ali, aquelas coisas ali assim. Não, não é assim não, o que arruma não. O vídeo já diz tudo, não, deixa. Se o vídeo estiver chegando, você pede pra ele ir relacionar lá na Diretoria de Fiscalização? O senhor precisa viver assim, o senhor entende. O senhor entende, pra esses apóstolos aqui, né? Se eu tivesse um documento de transportar aqui, aí você puder afinar. O que é isso? O vídeo desse aqui você não vai falar nada, o vídeo já se disse por ele próprio. Não precisa nem dizer nada. Esse procedimento... Não deu, não fui avisada não. Nem que eu estivesse roubando, só que eu estivesse roubando que eu podia ser apreendida. Eu peguei uma ladruma. Porque ninguém me mandou sair daqui, eu sei que tem que ter a licença pra trabalhar. Isso aí eu sei. E é isso que eu faço. Eu chamei, eu chamei, eu chamei a... Porque a pessoa que arrumar é lá, como é que eu boto as coisas soltas dentro do carro? É isso que eu faço. A gente vai arrumar? Aquela de lá, que é de eu botar o doce, eu puder arrumar direito. Eu não sei que eu tenho que ir lá pegar o seu doce. Então, a gente vai lá. Depois a gente tem o que é de cima. A pessoa que não pode ser afetado, você fala que é... Pois aí, agora já botamos um bocado do doce lá e não arruma desse jeito. Porque isso aqui bota o nariz lá. Só faz se botar do jeito que é arrumado. Senão não cabe. Marinha. 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 Não pode vir. Era meu. Hein, Marinha? Não pode vir muito mais na TV agora. Tchau. A senhora sabe que você fez isso? Não. 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 Não.